Tá aí, mais um jogo no canal, Dark Souls 3 Eu já iniciei o jogo Já passei da fase inicial Inclusive aí eu tô chegando no terceiro boss Que eu já cheguei a enfrentar ele e morri Eu vou tá mostrando aí a chegada desse boss Gigantesco Se meu amigo Maurício não ficar rindo de mim Vou tentar não morrer logo de cara, né? Um dos mais difíceis já foi Tá vendo aqui que tá cheio de arco caído? Realmente aqui, se vacilar A primeira vez eu tentei passar direto Não deu certo Eu percebi que esses arcos aqui é só pro ruim Não, não, não! Então aqui é o cheirão de boa tá um pouco lag por causa da gravação, esse jogo é muito bom tá vendo aquela árvore gigantesca ali ó, lá na frente, a mais verde, aquela lá é o boss a primeira vez que eu cheguei aqui eu fui direto e aí levanta todos esses animais, esses mortos vivos que estão aqui ao redor e começa a me atacar então a melhor opção é ir devagar e matar um por um sem atrair todos, não tem necessidade de atrair todos eles de uma só vez vou usar uma poção aqui pra mim poder ficar mais forte eu só perco ela quando morrer, então já pra matar esse indivíduo mais depressa essa outra porção aqui, frasso de exos, isso aqui é pra encher parcialmente minha energia e aí eu fui sem andar de lado também vamos para frente não, senão o boss levanta isso já complica um pouco vocês podem andar de lado eles parecem ser fáceis mas uma pancada desse aqui eu consumo de energia muito grande esse outro ali eu vou tacar uma bomba nele para conseguir acertar e chamar ele porque se eu for para frente o boss levanta uma só já é o suficiente para intimidar o cidadão aqui vem o boss tentar a sorte eu faço Jesus Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até mais.